E temas como o uso das tecnologias sociais como instrumento de superação da pobreza e também como alternativa para o enfrentamento da crise mundial, fizeram parte dos debates de hoje do Fórum Social Temático. É o que mostra a reportagem de Daniela Almeida. Esta feira de artesanato em Porto Alegre é diferente. Não tem como objetivo principal o lucro dos artesãos. Cada um, a sua maneira, tenta contribuir para um mundo melhor. Aqui, os expositores fabricam e vendem utensílios e arte em madeira, palha de milho, ossos de boi, pedras, bambus, enfim, materiais descartados na natureza ou resíduos reaproveitados, como garrafas pet e calotas de carro. Essa forma de produzir, comercializar e até consumir é classificada de economia solidária. Os negócios são baseados na autogestão, democracia, não exploração do meio ambiente e da mão de obra. No Brasil, essa prática tem beneficiado muita gente, organizada em grupos, cooperativas e associações. Me sinto bem trabalhando com a matéria-prima da natureza sem agredir a natureza. Eu consigo usar materiais que são da natureza mesmo, consigo colher os materiais da natureza, às vezes estão até jogados no chão e consigo fazer um trabalho que saia com custo barato e as pessoas podem aproveitar e decorar essa casa com coisas baratas e que são da natureza mesmo, né? Muitas vezes a gente vê coisas que podem ser reaproveitadas sendo jogadas no lixo, assim, é tudo jogado, assim, tu encontra no chão, assim, é deprimente. Nesta sexta-feira, o tema economia solidária teve destaque no Fórum Social Temático em Porto Alegre. Durante o debate, 10 pontos para uma plataforma da tecnologia. A modalidade foi considerada um instrumento para superar a pobreza e enfrentar a crise financeira global. Nós temos várias ações no governo federal que tem favorecido a economia popular solidária, inclusive no campo, como é o programa de aquisição de alimentos do governo federal, um programa de muito sucesso de compras públicas, onde a gente compra alimentos da agricultura familiar. Em geral, esse programa acaba estimulando que as comunidades de agricultores familiares se organizem, comprem equipamentos coletivos e, com isso, melhorem a produção, se organizem coletivamente e aumente a produção de alimentos. É um dos exemplos importantes de economia solidária que nós temos no Brasil. Também hoje, durante o Fórum, a ministra Tereza Campelo anunciou mais uma ação para tirar 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Fundação Banco do Brasil vai construir 60 mil cisternas no semiárido brasileiro, com investimentos de 120 milhões de reais. É uma tecnologia social voltada para cada uma das famílias extremamente pobres sem acesso à água e essa tecnologia social já testada, ela recolhe água de chuva, portanto, não só ela atende a população, como ela também é sustentável do ponto de vista ambiental e é uma medida importante de adaptação a mudanças climáticas, juntando aí não só a questão do combate à pobreza, como a questão da sustentabilidade ambiental e o uso de tecnologias da própria comunidade já reconhecidas. Obrigado. 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 Obrigado.